Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo aí começando no canal, se você não é inscrito, já se inscreva pra dar aquela moral aqui pro canal né galera, já comenta também, compartilha né, vamos trocar aquela ideia. Vamos dar uma aceleradinha na Fazer hoje galera, Fazer 250, vamos ver, dá um rolozinho com ela cara, tá na 277 aqui, saída de Curitiba tá ligado, vamos voltar embora mano, vamos ver qual que é. Tá gravando velho, tá gravando, descou gravou né, então já era. Bom, o cara não sai velho. Esse cara não olha no retrovisor mano, tá louco. Bom, o cara não sai velho. E aí Dá pra dar uma acelerada, mas os caras não saem Foda, se você vai jogar pelo meio Pra tentar passar o cara O cara joga junto, é direto Quem anda de moto tá ligado Qual que é, né mano Se eu tô acelerando o cara aqui Eles vão jogar pra direita em cima do cara Eles não olham no retrovisor, não adianta Os caras tem uma dificuldade de olhar no retrovisor Pra andar de carro, não sei porquê Ó um goletinho lá na frente, branquinho Será que tá top? Vamos ver Ou não é um golzinho É assim Nossa, é prata na verdade Ó um goletinho lá na frente, branquinho Cara, volta com a relação nova é outra história Caramba Até gostoso de andar Ó 140 de novo Até que é de boa Até vai mais Só que Tá foda hoje o trânsito, né Aí ó Se eu jogar pra direita pra passar aqui, cara Certeza que esse cara da van que tá ali na frente Ele vai jogar pra direita também Ó a cagada, ó Só se liga Vamos ver O cara não jogou, ainda bem Mas é foda, velho Tem que fazer corredor Mas tem que ter boa, né Cara Sempre na cautela Nunca dando mancada, tá ligado, galera Tá Ligero sempre Mudando seta também, né Cara Pra alertar que a gente tá mudando de faixa Esse cara vai deixar eu entrar? Deixar eu passar ele? Vai Então já Não vai nada Se vai Se não vai Vai deixar agora Ameaçou que ia sair E não saiu, mano Tirando Ah, pra quem fala da Phaser, cara É gostosinho de andar Até que anda bem, até Os caras falam que Ah, não anda Anda pra caralho, sim, mano Ó, não é reduzir marcha Do jeito que eu vim É mais pegar 376, cara 376 que é Mais vazia Dependendo da Onde você tá indo Mas o bagulho acelera mesmo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.